O que é mercúrio? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre um único metal que é líquido em temperatura ambiente, o mercúrio. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido para você. Muitas pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos no canal, então na boa, se você assistir o vídeo, gostar do conteúdo e ver que o canal poderá agregar conteúdo na sua vida, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda o canal, incentiva a nossa equipe e aumenta a nossa relevância na plataforma, então se curtiu o vídeo, considere se inscrever no canal. Ah, e é claro, já deixa o like no vídeo também, fechou? Mas vamos ao que interessa, que é o mercúrio. O mercúrio é um elemento químico que tem o símbolo HG na tabela periódica. Ele é um elemento metálico que se encontra em estado líquido em temperatura ambiente e pressão atmosférica padrão. O mercúrio é um metal muito denso, pesado e brilhante, que tem uma cor prateada e é muito maleável e dúctil. Ele chega a pesar 13,6 toneladas por metro cúbico e vai por mim, isso é muito. Só que também ele é um dos metais mais tóxicos e perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana, sendo prejudicial se ingerido ou inalado em grandes quantidades. Devido a seus efeitos negativos na saúde e no meio ambiente, muitos países estão reduzindo ou proibindo o uso de mercúrio em certas aplicações. Mas, peraí, como assim ele é um metal líquido? O mercúrio é líquido à temperatura ambiente devido a uma combinação de fatores relacionados à sua estrutura atômica e suas propriedades físicas. Primeiramente, o mercúrio possui uma estrutura atômica que é bastante compacta, com um grande número de elétrons de valência, que são mantidos juntos em uma rede cristalina bastante forte. Além disso, o mercúrio tem um ponto de fusão relativamente baixo em comparação com outros metais, como o ferro e o cobre. A temperatura de fusão do mercúrio é de menos 38,83 graus Celsius, o que significa que ele se mantém em estado líquido à temperatura ambiente e só solidifica abaixo dessa temperatura. Já a temperatura de ebulição do mercúrio é de 356,73 graus Celsius, o que significa que ele se transforma em vapor acima dessa temperatura. Por fim, o mercúrio tem alta tensão superficial, o que significa que as moléculas do líquido são fortemente atraídas umas pelas outras, tornando-a uma superfície relativamente forte. Isso faz com que o metal líquido se comporte de maneira um pouco diferente de outros líquidos, como a água, por exemplo. Mas como que o mercúrio foi descoberto? A descoberta do mercúrio remonta a tempos antigos, e não se sabe ao certo quem o descobriu. No entanto, existem informações que o mercúrio era conhecido pelos antigos egípcios, gregos e romanos, que já o utilizavam em diversas aplicações, como em medicamentos, pigmentos para tintas e cosméticos. O mercúrio foi isolado como um elemento químico no século XVI por meio de experimentos realizados por alquimistas europeus. Em 1969, o cientista alemão Hennig Brand descobriu o fósforo durante uma tentativa de obter o mercúrio a partir da urina humana. Ele fervia grandes quantidades de urina em busca do mercúrio, mas em vez disso, obteve um material brilhante que emitia luz em um ambiente escuro, que posteriormente foi identificado como fósforo. No entanto, essa descoberta abriu caminho para outras investigações, que acabaram levando à purificação do mercúrio metálico. Foi somente no século XIX que o mercúrio começou a ser produzido em larga escala, com a utilização do processo de extração de cenábrio, um minério de sulfeto de mercúrio. Desde então, o mercúrio se tornou um elemento químico importante em muitas aplicações. E como é extraído o mercúrio e onde ele se encontra em nosso planeta? Como eu já falei, o mercúrio é encontrado na natureza principalmente como o sinábrio, composto de sulfeto de mercúrio. O sinábrio é extraído de depósitos minerais em todo o mundo, sendo os maiores produtores atualmente a China, Quirquistão e Peru. O mercúrio também pode ser encontrado em pequenas quantidades em outros minerais, como a clorargirita, a tiomenita e a calomelana. A extração do mercúrio do sinábrio é feita por meio de um processo chamado amalgamação, que consiste em aquecer o minério em presença de carvão para reduzir o sulfeto de mercúrio e obter o mercúrio elementar. Em seguida, o mercúrio é misturado com outro metal, como prata ou cobre, para formar uma amálgama, que é aquecida para evaporar o mercúrio, deixando o outro metal para trás. Porém, esse processo de extração do mercúrio é altamente tóxico e pode causar graves danos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente. O mercúrio também pode ser encontrado em pequenas quantidades de outros tipos de depósitos, como depósitos de ouro e prata, onde é encontrado na forma de pequenas gotas em veios de rocha, na forma de grãos em sedimentos. A extração do ouro e da prata desses depósitos pode levar à liberação do mercúrio no meio ambiente, o que representa um risco significativo para a saúde pública e para a fauna e flora locais. Devido ao alto potencial de risco, o uso do mercúrio em processos industriais e produtos de consumo tem sido cada vez mais regulamentado em todo o mundo e muitos esforços estão sendo feitos para encontrar alternativas mais seguras e menos poluentes. E quais são as principais aplicações do mercúrio? O mercúrio tem sido utilizado em uma variedade de aplicações ao longo da história, devido às suas propriedades únicas. Se você é um pouco mais velho, já deve ter visto termômetros de mercúrio. Ele era muito usado para esse fim porque o metal possui uma alta condutividade térmica, onde sua expansão e retração poderia ser usada para realizar medições precisas de temperatura. Ele pode ser usado também em interruptores elétricos, isso porque ele é um metal líquido com alta condutividade elétrica. As lâmpadas fluorescentes também contêm pequenas quantidades de mercúrio vaporizado, que é ionizado para produzir luz ultravioleta, que é então convertida em luz visível por uma camada de fósforo. No processamento de ouro, o mercúrio é utilizado para separar o ouro de outros minerais em depósitos de ouro, principalmente devido à sua alta densidade. Parece estranho dizer, mas o mercúrio também foi muito utilizado em medicamentos no passado, mas seu uso foi amplamente eliminado devido à sua toxicidade. No entanto, ainda é utilizado em algumas preparações médicas em quantidades muito pequenas. A indústria química também utiliza o mercúrio na produção de alguns produtos químicos, como cloro e soda cáustica. E você, é da geração em que termômetros utilizavam mercúrio? Ou talvez já tomou algum remédio no passado que continha mercúrio? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, e na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.